Nova ordem global já é realidade em Pequim e Brasil terá que ter um plano. Vamos ler aqui a coluna do Jamil lá no UOL. Chineses já usam o eufemismo para falar sobre a decadência da influência americana. Segundo o governo de Pequim, o mundo passa por transformações nunca antes vistas em 100 anos. Foi com esse recado que o presidente da China, Xi Jinping, se despediu de Vladimir Putin em março. Mas não se trata apenas de um comentário isolado. Essa é a ideia que baliza sua política externa e sua estratégia geopolítica. Em documentos internos, o conceito é explicado em detalhes. Embora os regimes ocidentais pareçam estar no poder, a sua vontade e capacidade de intervir nos assuntos mundiais está a diminuir. Os Estados Unidos podem já não querer ser um fornecedor de segurança global e de bens públicos e, em vez disso, prosseguir com uma política externa unilateral e até nacionalista. Xi Jinping também é claro sobre a ambição do seu governo. A China está no seu melhor período de desenvolvimento desde os tempos modernos e o mundo está num estado de grandes mudanças invisíveis num século. E essas duas tendências estão simultaneamente interligadas e a interagir mutualmente, disse. Em seu terceiro mandato, Xi quer dar aos chineses a impressão de que existe um plano de coerência entre os principais líderes de Pequim ao longo da história. Lembrando, o Mao Zedong permitiu que os chineses se levantassem depois de um século de humilhações e invasões estrangeiras. O Deng Xiaoping permitiu que as famílias enriquecessem com suas reformas econômicas. E agora, Xi Jinping garante força, poder e influência no país. A tradução dessa força no mundo real já ocorre. Nessa semana, num exercício militar, a China cercou Taiwan e dezenas de jatos e navios de guerra. O cerco também é diplomático, com Honduras mudando de lado e, depois de décadas, rompendo relações com Taipei. Nos fóruns internacionais, Pequim toma a palavra para acusar, de maneira explícita, o Ocidente por violações de direitos humanos e defende a própria revisão do conceito. Na área tecnológica, o país quer criar o seu próprio padrão China, reescrevendo as regras internacionais. E, na geopolítica, costura alianças com o objetivo de neutralizar qualquer ofensiva norte-americana. Nem as profundas dificuldades domésticas, como a juventude, que vê o desemprego aumentar, ou cidades que acumulam dívidas históricas, parecem desviar Pequim de sua ambição. Os chineses ainda fazem questão de rebater as denúncias por parte de ativistas da existência de um recrudescimento da repressão contra os dissidentes. Tampouco a estratégia de diferentes governos dos Estados Unidos de frear a expansão chinesa abala a estratégia da nova potência. Em Pequim, uma piada é contada entre os diplomatas chineses e membros do governo. O maior aliado que a China teve nos últimos anos foi Donald Trump. Ou simplesmente companheiro Trump, né? Porque ele acabou aí também um pouco com o imperialismo norte-americano. Neide Ponzone dos Santos, boa noite, boa noite, queridíssima. Obrigado aí pela sua presença. Vamos bater 20 likes aí, gente, que é muito importante para a gente erguer a audiência. Obrigado novamente ao Bruno Benítez pela contribuição aqui conosco. Verônica Teixeira mandou boa noite. Nós estamos vencendo, apesar da extrema-direita raivosa somada à imprensa corporativa e o serviço do mercado financeiro. Exatamente, minha querida, temos que continuar acompanhando aí todas as notícias com a lupa para todo mundo entender direitinho o que está acontecendo. Por isso que esse trabalho é tão fundamental, gente. Temos que falar do Lula na China, temos que falar do Lula internacional. Vamos continuar aqui lendo a coluna do Jamil Shad. Para eles, o ex-presidente americano acelerou a decadência dos Estados Unidos, abriu espaço para a China ocupar o cenário internacional como defensora do multilateralismo e ainda, ao iniciar uma guerra comercial, levou empresas a se mudarem para fabricar os seus produtos dentro da China. Hoje, a China exporta ao mundo 3,5 trilhões de dólares contra cerca de 2 trilhões por parte dos americanos. Nesse processo, a China quer acreditar que a guerra na Ucrânia é um acelerador da transformação da ordem internacional. Na avaliação de Pequim, o que ocorre em Kiev não é uma disputa por um bairro ou por uma usina de energia. Em território ucraniano, está sendo desenhada a nova relação de força no mundo. Se existem dúvidas de que a Rússia é agressora e que a Carta às Nações Unidas foi violada, analistas e diplomatas estrangeiros concordam que, para sair da crise, envolverá mais do que condenar Moscou por crimes. E a China quer o seu lugar como protagonista na construção de uma nova ordem. Incontornável, Pequim é, de fato, hoje um dos principais epicentros do poder mundial. Desde que se reabriu ao mundo depois da Covid-19, há poucas semanas a capital chinesa passou a ser o destino de uma peregrinação de líderes mundiais, seja para obter acordos bilionários ou para debater o destino do mundo com um dos principais artífices do século XXI. Em menos de um mês, o país recebeu Emmanuel Macron, Pedro Sanches, negociadores do Irã, sauditas e outros. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o convidado de honra numa operação desenhada por Pequim para atrair o Brasil para uma aliança ainda mais intensa. Depois de quatro anos sem uma política externa e diante de um Itamaraty sequestrado por interesses de uma família e do movimento ultraconservador, a volta do Brasil ao cenário internacional como ator responsável exigirá do governo um plano para lidar com uma transformação escancarada. Os mais de 20 acordos que o presidente assinará na China com a China nessa semana são indicações claras dessa nova etapa e a cúpula entre Xi e Lula é mais um episódio da transformação da ordem internacional. Diante do embate por hegemonia entre Estados Unidos e China, nem alinhamentos automáticos e nem posições ideológicas funcionarão para o Brasil. Navegar nessa transformação global será o maior destino da política externa brasileira nos próximos anos, também uma oportunidade para catapultar a diplomacia para promover uma política de desenvolvimento social e econômico que redefina o destino do Brasil.